Olá pessoal, aproveitando o domingão aqui para fazer um chaveiro, hoje estou fazendo um chaveiro aqui tipo coração, couro está muito difícil, então eu comprei o couro sintético, esse aqui é o montana 1.4, muito bom para fazer chaveiro, fazer alguns modelos de carteira, carteira feminina muito bom para fazer e aproveitar que eu estou usando estilete e quero mostrar para vocês como evitar acidentes com estilete, então aqui tem esse cor de montana, tem esse aqui, quando eu vou fazer chaveiro eu gosto de fazer um lote de chaveiros porque tem que usar cola né, e olha essa cor que também é bonita, e a cola é cola de contato e ela demora a secar, olha que cor bonita que vai dar um chaveiro bonito ó, esse aqui também é muito bonito né, e esse aqui eu acabei de colar enquanto eu vou fazer eu gosto de fazer o lote pessoal, porque a cola de contato ela cola nela mesmo né, você tem que passar dos dois lados, espera uns 5 minutos para dar uma secadinha e depois cola, e estou fazendo um lote desse aqui também para aproveitar a cola ó, esse aqui ó, dessa cor, o verde, estou fazendo até o coração verde né pessoal, não é muita cor de coração não, mas vamos aproveitar o nosso material ó, dá um chaveiro muito bonito, esse aqui já tá, já passei cola nele ó, e esse aqui também que tem uma cor bem bonita né, esse aqui vai dar esse chaveiro ó, e para cortar esse chaveiro, eu só uso muito o estilete na hora que ele cega muito aqui porque eu uso essa régua aqui ó, é de metal, uma régua de 60 centímetros, tem uma régua grande, e meu estilete vai perdendo o corte, eu vou passar nele aqui assim ó, vou mostrar para vocês aí ó, pego e passo ele aqui bem em pézinho, ele já não tá bom de corte, bom de corte, ou então eu não apoiei ele muito na mesa né, aí passa de novo, acontece o corte do estilete pegando na lateral da régua aqui ó, e vai perdendo o corte, e muita gente ó, que ó tá, o estilete tem essas fresinhas aqui, onde quebra né, eu mesmo já, já cortei aqui pessoal, meu dedo com isso, que eu vou tentar pegar ele aqui ó, e torcer ele aqui até ele quebrar, mas acontece que ele quebra no lugar errado, e vai longe né, ele pega uma pressão, vai no dedo da gente e corta, eu não tô com o meu outro alicate pequeno aqui, mas peguei esse alicate de formatar botão né, então pra mim quebrar ele pessoal, sem ter acidente, eu vou pegar um dos alicates, colocar perto da, da fresinha aqui ó, do risco, e vou pegar o outro, vou colocar mais perto aqui, não quebrar de uma vez, e vou balançando ele aqui, às vezes não dá certo, pois que acontece da gente pegar mais perto, ter acidente, porque às vezes eu não quebra no risco certinho ó, esse aqui não tá com o jeito que vai quebrar, ó, a primeira não conseguir quebrar no risco certinho, é onde acontece da gente machucar, vamos tentar mais uma vez aqui ó, tá duro pessoal, esse alicate aqui não, não é o ideal pra, pra fazer serviço, mas vamos tentar mais uma vez, aí agora quebrou certinho, tá vendo ó, ele quebra no risquinho certinho, e quanto acontece igual esse primeiro que a gente quebrou aqui ó, de não quebrar no risquinho certinho, tá vendo, é onde ele dá uma pressão, espirra e vai no dedo da gente, na mão, corta a mão, então isso é uma das maneiras da gente evitar acidentes né, agora, ele vai tá bem legal pra cortar, porque cortou aquele lado que, que tava cego lá ó, ó pra vocês verem ó, então é assim pessoal, que a gente evita acidente, mas assim a gente evita o acidente com a gente, agora pra descartar os, os nossos estiletes, eu sempre compro muitos, porque gasta muito, esse aqui tá cheinho, tá lacrado, então acaba uma caixinha dessa, acabei de cortar, quebrar meu estilete, eu evitei acidente comigo, mas isso aqui vai ter que jogar fora, agora, vamos, evitar acidente pra quem vai recolher mesmo, eu já guardo as caixinhas vazias aqui ó, e pra ir descartando, depois passo, embruí ela em um papel, os que eu vou quebrando, vou colocando aqui dentro ó, coloquei um, cadê o outro que, a gente quebrou, já não tô achando ele aqui, depois eu encontro ele já é, um meio de, causar acidente se a gente não encontrar ele né, mas ele tá por aqui, eu vou achar ele e vou, pegar ele, e colocar aqui, vou, até quebrar mais um aqui, pra ver se, ele não sai, completo, do jeito que a gente precisa, pra vocês verem, o risco na hora de quebrar um estilete, esse aqui, ah aqui pessoal, tá vendo, tava no alicate, vamos tentar, quebrar mais um, vamos ver se, vou pegar mais na frente aqui, pra ver se ele não sai completo, vai sair, completinho, tá vendo ó, assim, você não vai se machucar, quando a gente tenta quebrar ele aqui ó, a gente vai torcendo, tá segurando aqui, as vezes ele quebra certo, as vezes quebra um risco atrás aqui, e passa na mão da gente, e corta, então pessoal, é importante mostrar pra vocês os trabalhos de tranças, mas as vezes é bom também te passar, alguma coisa de, como evitar alguns acidentes né, a gente mexe com muito, materiais que corta, que fura, e é inevitável, as vezes acontece, aqui a hora que eu encher, eu vou colocar ele, desta forma aqui, vou passar um papel, embrulhar ele, porque, é bom a gente, evitar esses acidentes com a gente, com quem vai recolher esse material também né pessoal, gostou do nosso vídeo, espero que alguém, se alguém já, cortou com, esse tipo de estilete, com essa atividade, que, aqui, agora não corte mais né pessoal, aí gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, compartilhe nosso vídeo né, e até o próximo vídeo. E aí E aí